Agora, senhoras e senhores, para quem acompanha o portal ITV CM7 Brasil, nesse exato momento, a nossa equipe de reportagem acaba de chegar aqui na faculdade Nilton Lins. A gente, nesse momento, se encontra aqui na porta de entrada, que é o portão 9, onde a gente foi chamado aqui por alunos dessa faculdade, há poucos minutos atrás, informando a nossa equipe, inclusive tem alunos ali em cima, informando a nossa equipe de reportagem que dentro dessa faculdade, nesse exato momento em que nós estamos aqui, ao lado de fora, tem um aluno que estava mostrando uma arma de fogo aqui para outros alunos aqui ao lado de dentro. A vítima, nesse momento, está vindo encontrar a equipe de reportagem do portal CM7, alguns alunos já estão ali em cima bastante assustados, disse que foi uma verdadeira correria, todo mundo entrou em pânico e desespero. A gente vai trazer mais detalhes agora, nesse exato momento, porque eu vou conversar nesse exato momento com algumas pessoas que decidiram tomar frente de falar o que está acontecendo, porque, segundo eles, eles contaram aqui que a faculdade não quer ser manifestada por isso, mas é claro, com todo respeito, a gente vai entrar em contato sim, a nossa equipe está entrando em contato nesse exato momento com a reitoria da faculdade para saber que história é essa, porque estão informando aqui, as vítimas informam que ele se encontra exatamente dentro da reitoria. Ele já está aqui sobre a presença dos reitores. A gente vai mostrando em cima, Paulo, alguns alunos ali de longe, pode escurecer, cadê o pessoal que vai falar com a nossa equipe aqui? Pode vir aqui, mãe, mãe, vem aqui comigo, mãe. Essa aqui é a mãe de uma das vidas, a mãe do Henrique. O que aconteceu, mãe? Conta para mim entender. Eu estava em casa, falei, não está, né? Aí a aluna, que é amiga dele, ligou dizendo que tinha acontecido, que o rapaz tinha ameaçado o Henrique com uma arma. Aí disse que tinha acontecido um negócio de assédio, mas, na verdade, nem foi isso. Foi um constrangimento, foi uma coisa que aconteceu aí, mas eu quero justiça, porque nunca aconteceu isso com ele. A senhora chegou a entrar na escola agora ou a senhora chegou agora? Sim, eu vou fazer agora um BO. O que a diretora falou sobre tudo isso? A senhora quer fazer uma sindicância. Olha o que ela falou. Esse aluno armado, cadê ele? Ele já não está mais aí. Ele não está mais aí. A senhora pediu as imagens de câmera de segurança do local? Tudo diz que é com a delegacia. Só fazendo o BO? Isso. Essa é a mãe da vítima que decidiu procurar. A senhora vai para a delegacia agora? Vou para a delegacia agora. Cadê o seu filho? Ele está aqui no carro já para a gente ir. Ele tem quantos anos o seu filho tem? Ele tem 26. Ele consegue falar com a gente sem aparecer? Não, porque eles já estão ali, já atrasados para ir. Está certo. Olha só, vamos tentar ouvir aqui. Tem outras pessoas que foram vítimas dessa situação, que viram e acabaram aqui. Olha só a movimentação, ele só cresce, Paulo. O tempo todo, segura aí que nesse momento a gente vai trazer essas informações para todos vocês, né? Isso acontecendo nesse exato momento a mãe da vítima acabou de sair daqui. É o carro do aplicativo, por isso que ela não conseguiu falar com a gente. Olha ela lá, ela está correndo ali porque ela não conseguiu exatamente falar com a gente. Tem alguém que pode falar conosco aqui? Cadê o restante do pessoal que pode conversar com a equipe do Portal CM7? A senhora também estuda aqui? Calma que a gente vai filmar para ali. Não vai aparecer, está filmando para ali. A senhora soube do que que contaram para vocês aqui até agora. Não, quando a gente chegou na faculdade, já estava no grupo da nossa sala que um dos dois colegas nossos tinham sido ameaçados por uma arma de fogo dentro do empório. Eles estavam verificando o que eles iriam comer e simplesmente uma das alunas de medicina disse que eles estavam olhando muito para elas e creio eu que o namorado de uma delas foi tomar as dores e puxou a arma. disseram para nós que ele é policial. Ele é policial, ele pode andar armado dentro da universidade, sim. Só que ele não pode estar puxando arma para ninguém. Se ele era policial e se ela fez uma denúncia, era para ela ter dado voz de prisão para ele e levado até a reitoria ou até qualquer um, a diretoria, algum lugar dentro da faculdade para apurar o caso, não ter apontado a arma. E ele apontou a arma, foi embora, por isso ficou. Ele também é daqui da faculdade? Sim, ele é daqui da faculdade. É da medicina, né? Sim, medicina. Aí, quando fomos reivindicar com a reitoria, fomos ameaçados que vamos ser punidos. Punido como? A reitoria, então, está querendo punir todos vocês que são vítimas. Isso, os alunos do serviço social vão ser punidos porque a gente está reivindicando nossos direitos. A gente paga a faculdade também, né? Porque a nossa mensalidade é menor que a deles, que eles são melhores que nós. Entendeu? A gente quer justiça contra nossos amigos. Se aconteceu com eles, pode acontecer amanhã com outros. É verdade. Olha só, gente, aqui o pessoal, já entendemos a história, mais ainda, né? A gente conversando aqui, conseguimos entender melhor essa versão. A gente, nesse momento, me informa a todos vocês. É um desentendimento que aconteceu ao lado de dentro. Disseram que esse aluno que puxou essa arma de fogo seja um policial. A gente não sabe se civil ou militar ou federal. Não temos informações. E aí acontece que a revolta de todos aqui é porque eles procuraram a reitora, segundo eles, como você ouviu agora há pouco, aqui da faculdade Newtonins. E ela acabou informando que eles serão punidos porque eles estão revoltados dessa maneira aqui na frente da faculdade, como eles estão agora. A mãe do aluno acabou de sair daqui, como você viu, correndo. Entrou num carro de aplicativo e seguiu exatamente para uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência sobre esse fato que aconteceu. está acontecendo nesse exato momento aqui ao lado de dentro da faculdade. A gente quer entender que tipo de atitude é essa com os alunos. Queremos entender também que tipo de situação é essa que vai ser feita com esses alunos que estão aqui ao lado de fora. Por que vão punir pessoas do bem, pessoas que estão procurando crescer na vida, pessoas que pagam suas parcelas tudo certinho. Por que estão querendo prejudicar esses alunos? Por que estão querendo fazer essa maldade com essas pessoas que saíram de casa? Mostra aqui de costas mesmo, a gente vai mostrar essas pessoas. Por que vão prejudicar essas pessoas que saíram de casas para estudar? Chegaram aqui, foram vítimas de uma arma de fogo em sua direção, desesperados. Todos estão procurando aqui seus direitos, o direito de cada um deles. Mas acabaram aí sendo informados que serão punidos por conta dessa situação. Então quer dizer que pode, há necessidade, é possível fazer esse tipo de situação. Pode fazer, pode alguém andar armado apontando um revólver e aí passam a mão na cabeça como se nada tivesse acontecido. Há algo muito estranho dentro dessa situação. Será que esse aluno que estava aí com essa arma de fogo apontando para as pessoas, ele é parente de alguém? Ele é amigo de alguém muito forte aqui dentro da faculdade para estarem querendo prejudicar justamente os que pagam uma parcela menor, mas estão também estudando para crescer na vida? Deixa eu, vira a câmera para ali, ó. Vira a câmera ali para cima ali. Olha lá para cima, olha lá para o outro lado, que é para a gente não filmar para esse lado aqui. Vizinha, mais uma vez só para a gente ressaltar, estamos filmando lá para cima ali, mais uma vez só para a gente ressaltar, vocês foram ameaçados de serem punidos aqui dentro da faculdade, tanto você quanto seus amigos aqui. Todos nós fomos ameaçados de ser punidos. Inclusive a reitora falou para a nossa colega que está dando outra entrevista ali, que apontou o dedo na cara dela e falou, você vai ser punida porque você é minha aluna, nós não somos alunas dela. Eu nunca nem vi essa mulher aqui na universidade. Agora apareceu do nada. Agora apareceu do nada. Nós somos alunos, nós conhecemos os nossos professores. Se nós fomos punidos, vai ser pela coordenação do nosso curso, não por ela. Agora, por que punição? Só porque vocês estão procurando o direito de vocês, com medo do que aconteceu? Sim, porque a gente foi procurar, fomos reivindicar que eles dessem uma resposta. A gente foi buscar, cadê o homem que estava armado? Ninguém sabe, sumiu, virou fumaça. Entendeu? Se nossos dois colegas estivessem sozinhos, se a turma não estivesse aqui. Inclusive, a gente ainda não tinha nem chegado, quando foram colocando no grupo, todo mundo veio para cá. O que eles iam fazer com eles? Como agora? Cadê? Eles não estão aqui para falar. Eles ficaram lá dentro da sala, a reitora, o pessoal da universidade, ficou dentro da sala falando com eles, e até agora não apareceram aqui. Eles estão comendo a mente deles lá. Complicado, né? Complicadíssimo, isso é complicadíssimo. A menor parcela que a gente paga, a gente não tem o direito de reivindicar, quer dizer que só eles que têm o direito de reivindicar, a gente tem o nosso direito também de reivindicar. Tá certo. Deixa eu falar com ela aqui rapidinho. Vem aqui comigo, que você conversou com a nossa equipe agora há pouco. O que está acontecendo aqui ao lado de dentro? Vocês agora há pouco foram vítimas de arma de fogo. Como foi essa história mais detalhada para a gente entender? A situação é a seguinte. Os nossos dois colegas da nossa sala de serviço social, da turma de serviço social, eles estavam aqui, chegaram mais cedo, como a gente sempre chega, e eles estavam em pé, em frente a uma lanchonete, e as duas moças que estavam sentadas estavam alegando que ele estava assediando elas, sendo que não é da índole deles. E aí a gente conhece eles muito bem. Os colegas dela, que é de medicina, chegou lá armado, intimidou o nosso colega, pediu que ele se identificasse, foi preciso eles mostraram que eles participavam. Ele chegou abordando os colegas? Abordando, querendo saber o nome, querendo saber turma, se eles realmente eram alunos, e como ele mostrou que ele participava de grupos, de faculdade, aí foi quando ele abaixou a bola dele. Mas intimidaram, independente de qualquer coisa, ele puxou a arma, ele se identificou como policial, mas eu, ao meu ver, posso estar até errada, ele é policial da porta para fora, aqui ele é aluno, e ele não pode. Ou se Deus o livre, ele tomasse outra atitude, de ele dar um tiro em alguém? Será que é necessário alguém pegar um tiro para poder a universidade nos apoiar, fazer algo? Só o fato de puxar a arma já está errado? Só o fato de ele puxar a arma já está errado, super errado, entendeu? Eles pegaram nossos colegas, levaram para uma sala, tipo, tentando intimidar os nossos colegas, porque eles são muito tímidos, então, um colega nosso passou super mal, levaram ele para um ambulatório, o outro chorou muito, e eles nunca passaram por essa situação. E a gente, quando se deparou com essa situação, vendo eles tentando abafar o caso, tentando intimidar, tentando menosprezar a situação, a gente, como amigos e colegas de classe, nós queremos pedir que a justiça seja feita, que seja averiguada, que a gente venha a ter resposta, bom êxito nessa situação, e a gente já vai fazer o boletim de ocorrência. Vocês chegaram a filmar o momento que ele puxou a arma? Não, mas a faculdade, ela tem as filmagens. Então vocês querem as filmagens? A gente queremos as filmagens, nós queremos que ele se manifeste, já que ele é aluno da faculdade, se ele não tem nada a temer, ele tem que se manifestar, ele tem que dar a cara a tapa, porque os nossos colegas, eles são, eles têm pai, têm mãe, entendeu? Eles pagam a faculdade, ninguém está aqui de graça, todo mundo aqui vem para estudar, ninguém vem a passeio, entendeu? E simplesmente foi menosprezada essa situação, entendeu? E a gente pede justiça, a gente peça um retorno, né? E que a justiça seja feita. Sendo que para entrar na faculdade, vocês também têm que se identificar, né? A gente se identifica, só que a gente não tem detector de metal, né? Ou seja, qualquer um pode entrar armado, qualquer aluno. E se Deus o livre, alguém surta, porque a gente... A gente quer entrar em universidade e sair atirando todo mundo, a torta direita. Quer dizer que precisa acontecer isso? Para poder a universidade tomar uma providência? Agora há pouco falaram para a gente que a reitora quer punir vocês pela atitude de desespero que vocês tomaram com medo da situação, é isso? Exatamente. A reitora foi filmada, a reitora esboçou, né? Uma situação em cima da gente, dizendo que ela era a nossa professora e que ela ia punir a nossa colega. Sendo que ela não é a nossa professora, a gente nem conhece ela, não sabe nem o nome dela direito. Entendeu? Então, eu... A gente tem todas as filmagens da discussão, né? De ela se exaltando, e nenhum momento ninguém se exaltou com ela, ninguém tratou ela mal, né? A gente só quer que ele seja punido por essa situação. É o direito de vocês? Com certeza. A gente quer proteção, né? A gente está numa universidade privada, é o mínimo. Tá certo. Olha só, aqui nós estamos ao lado de uma estudante, né? Estamos próximo aqui de outros que estão nesse momento desesperados aqui, querendo uma resposta. Agora a gente levanta mais uma interrogação, por que uma abordagem de um aluno com outro aluno, na identificação dessa maneira? Tem que haver uma resposta aí? Será que esse aluno é protegido de alguém? Será que ele tem a mão de um poder muito forte da faculdade na cabeça dele? O que está acontecendo? O Portal 1007 Brasil, a partir desse momento, vai começar a investigar todos esses detalhes para trazer para você. E a gente quer uma resposta até do governador, né? Porque eu não sei se ele é protegido, se ele realmente é um policial, que ele venha a ser exonerado, né? Porque ele não pode fazer isso. Ele é despreparado para proteger a sociedade. Tá aí, fica aqui o desespero dessas pessoas, né? A reivindicação. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Daqui a pouco nós teremos acesso a esses áudios. E você que está em casa vai ver, vai ouvir o momento exato em que tentaram intimidar essas pessoas aqui que são pais de famílias, são pessoas do bem, são trabalhadores, são pessoas que sonham em um dia crescer, ser um doutor e ajudar o próximo. As imagens é de Paulo César. A reportagem é de Patrick Jones, o vizinho, na tela do Portal CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. e aí e aí e aí